Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Giovanni Almeida, ele que está aí na corrida do Genésio Araújo em Souza. Ele que está aí em dois grandes animais, que é o Rei Big Doc e o Letiapolo Silva. E o Giovanni Almeida, ele que bateu a senha, uma senha aí no Letiapolo e bateu também mais uma senha no cavalo Rei Big Doc. O Giovanni Almeida que está aí com as duas senhas batidas aí na corrida de Souza e fez aí uma grande apresentação, montando esses dois grandes animais. Já está aí com as duas senhas cravadas aí para a grande final, que será aí domingo. E com certeza ele fará aí uma grande apresentação, na grande final, montando esses dois grandes animais, que é o Rei Big Doc e o Letiapolo. Também já convido você que não é inscrito em nosso canal em se inscrever, você estará ajudando demais. Valeu, tamo junto.